Cariri em Si. A informação é o foco. Hoje, o site Cariri em Si veio a Enel para conversar com as pessoas sobre como está sendo o atendimento prestado. Entre as principais reclamações da população, está a espera na fila, com pessoas aguardando o atendimento há mais de duas horas e o desconforto, sem sombra e sem lugar para sentar. Além disso, entre outras críticas, está o atendimento da equipe, que é julgada mal preparada e que não trata a população com respeito adequado. Fazer uma reclamação da conta da Enel, que está muito alta. Eu era da baixa renda, me tirava da baixa renda sem dar nenhuma satisfação. Aí eu vim fazer uma reclamação, fiquei o tempo todo no sol, só tenho uma tenda para muita gente e eu já tenho 74 anos. Aí quando eu cheguei, a moça chegou perto de mim, ela falou que tem que agendar. Eu passei para o outro lado, enfrentar uma fila, para poder agendar, para poder ser atendida no dia 6, segunda vez que eu venho aqui. Da outra vez, a gente tinha o direito de entrar, ficava sentada longe um do outro, ficava na sombra, né? Só que agora é no sol. A senhora acredita que isso tem a ver alguma coisa com a pandemia, que está complicando as coisas? Ou o problema é mesmo a Enel? Não é a pandemia, porque se fosse a pandemia, eu tinha sombra para a gente ficar na sombra, né? É a pandemia também, mas o problema é da Enel. É a pandemia, mas o problema é da pandemia, mas o problema é da pandemia, mas o problema é da pandemia. É a pandemia, mas o problema é da pandemia, mas o problema é da pandemia, mas o problema é da pandemia. Obrigado.